Ai! Tô cansado já! Ah, tô doendo também! Tô fazendo! Por que que o Lorde não faz isso? Será que é aqui que aquele palhaço mora? Ai, vou ter uma conversinha com ele! Hã? Quem é que ela não? Não conhece essa aí que tá vindo! Hã? Palhaço! Oi! Hã? Oi, senhor palhaço! Quem é tu? Eu sou Mortícia Adams! Quem é Adams? Sim, eu sou mãe da Vandinha Adams! É, nunca vi! Sim, não se passe de louco, de tonto! Eu sou louco! Tonto não! Tonto não! Se ela me respeite, tá? Se ela me respeite, eu sou um palhaço de família! Hã? Calma senhor, calma! Eu que deveria ser muito brava! Porque você foi lá na nossa casa e levou uma bala pra minha filha! Eu não fui na casa de ninguém! Sim, ela falou que foi você que levou uma bala pra minha filha! Não, 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 não! E ela virou um bebê chorão! Hã? 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 Agora eu não consigo fazer a bengala da minha mão! É claro! Essa foi a bengala que fez eu fazer isso! Foi a culpa tua! Eu não, não fiz nada! Quem tirou a bengala da minha mão? É que tu tava fazendo coisa que ela ia fazer! Mas foi tu que tirou a bengala da minha mão! Olha aí agora! Só o Loro que vai poder fazer a bengala da minha mão! Mas ele não tá aqui! A gente é amigo dele! Aqui é amigo dele! Agora eu não sei de nada! Te vira! Eu tô indo! Tchau! Tchau! Volta aqui palhaço! Não! Eu não sei de nada! Volta aqui palhaço! Vem lá! Volta aqui palhaço! Volta palhaço! Senhora! Por favor! Eu não tenho nada a ver com isso! Não! Palhaço! Não fui eu que fiz isso! Vem palhaço! Sai! Tá chata! Eu não sei como é que tanta criança chata! Vem palhaço! Aparece pra me incomodar! Nesse canal! Sai! Vem! Ai! Esse palhaço pensa que ele vai se levar de mim! Não! Ele não vai se levar de mim tão fácil! Eu sou Adam! Mortícia Adam! Eu acordei uma batalha nele! Oh! Ele tá fugindo! Ah! Não tá fácil hein! Não tá fácil! Ei! Malhaço! Eu que tô trabalhando! Será que dá pra deixar ele trabalhar? Viu! Mortícia Adam! Oh! Alguém! Sou um juizado de menor aqui! Eu vou te ajudar! Sai! O que que tu quer Mortícia? O pano! Pra que? Eu consumi com ele! Pra que Mortícia? Dá pra me incomodar? Não! Mortícia! Eu não consigo fazer! Tu voltou! Eu tô trabalhando! Tô fazendo um bico! Então aguenta os consequentes! Eu tô fazendo uns bico! Tô fazendo um bico! Entendeu? Eu tava limpando a bengala do Lorde! Eu tô limpando esse carro do moço ali! Entendeu? Vai me dar aqui! Fala que o moço tá vivo! Olha o moço tá olhando! Fala! Ai! Não dá pra espirinha! Palhaço! 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 Vai cadê? Palhaço! 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 Olá não rapaz! Ele como tá tentando entrar lá! Acho que eu consegui despistar ele! Oh! Menina chata! Não consegui! Não consegui! Não consegui! Palhaço! Tu não faz se divertir de mim tão cedo! O que tu fez hein? Foi tu! Eu não fiz nada! Tu que pegou da minha mão! Mas palhaço! Olha aqui! Eu quero voltar do animal de grande agora! Dá teu jeito! Mas eu não consigo! Mas eu não consigo! É só o Joker que consegue! E ele não está aqui! Não dá teu jeito! Eu tô fazendo bico pra ganhar um dinheirinho aqui! Tu pegando incomodando! Se tu ganhar o dinheiro eu vou roubar a gente! Não! Não! Porque é feio! É feio roubar! Senta aqui! Senta aqui! Vamos conversar! Tá? Vamos conversar! Tu vai ter que esperar agora! O Joker não dá! Só isso! Eu não vou! Eu quero voltar a ser grande agora! Então pede pra tua filha aquela estranha lá! Fazer uma fórmula! Uma poção! Sei lá o que! Tá? Isso aqui não pode te ajudar! E agora! Vamos encerrar esse vídeo aqui! Vamos encerrar essa história! Que eu já tô cansado! Tá? Ai tá bom palhaço! Tá! Então estelinhas! Só isso! Seja gostado desse vídeo! Ative o sininho se inscreva no nosso canal! E deixe bastante like! Tá? Então beijo beijo! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!! Ani, largaities!